5 coisas que você precisa saber sobre a inteligência artificial. Fala pessoal, antes de tudo o que será dito, esse vídeo foi totalmente feito por inteligência artificial, desde o roteiro à dublagem. Ah, dá uma força aí na retomada do canal, curte para ajudar no algoritmo aqui da inteligência artificial do YouTube, e se gostar do conteúdo se inscreva. Valeu! O que é inteligência artificial? É a capacidade de um computador ou robô para realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Ela é usada para solucionar problemas complexos e automatizar processos. A inteligência artificial pode ser usada para aprimorar a produtividade, a segurança, a eficiência e a qualidade de vida. Por exemplo, ela pode ser usada para ajudar a identificar padrões em dados, prever tendências de mercado ou criar sistemas de controle de tráfego. Uma inteligência artificial funciona. Ela é baseada em algoritmos que permitem que os computadores aprendam como processar dados e tomar decisões. Esses algoritmos são criados por cientistas que usam técnicas de aprendizado de máquina para ensinar aos computadores como processar e tomar decisões com base nesses dados. Esses modelos são usados para executar tarefas, como identificar padrões e informações pré-estabelecidas ou prever tendências de mercado. Quais são os principais tipos de inteligência artificial? Existem dois principais tipos de inteligência artificial, inteligência artificial reativa e inteligência artificial baseada em aprendizado. A inteligência artificial reativa é usada para processar dados e tomar decisões imediatas com base nesses dados. A inteligência artificial baseada em aprendizado usa algoritmos para aprender com dados históricos e tomar decisões com base nesses dados. A reativa é usada para tarefas simples, como controle de tráfego, enquanto a baseada em aprendizado é usada para tarefas mais complexas, como a identificação de padrões em dados ou a previsão de tendências de mercado. Onde a inteligência artificial é usada? Ela é usada em uma variedade de setores, desde saúde e segurança até finanças e mercado de trabalho. Por exemplo, ela pode ser usada para processar dados médicos e ajudar a identificar doenças ou para otimizar o tráfego de veículos em grandes cidades. Ela também é usada para aprimorar a produtividade, a segurança, a eficiência e a qualidade de vida. Além disso, ela pode ser usada para aperfeiçoar a segurança dos sistemas de computação. Quais são os riscos da inteligência artificial? Embora a inteligência artificial possa trazer muitos benefícios, ela também traz alguns riscos. Por exemplo, ela pode levar à perda de empregos, à desigualdade e à privacidade. Além disso, ela pode ser usada para fins maliciosos, como a manipulação de dados ou roubo de informações. Por isso, é importante que as empresas e os governos tomem medidas para garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam usados de forma responsável e que os usuários sejam protegidos contra abusos.